Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Top 10 Drift dos Inscritos E agora a gente vai com aquela galera que nunca decepciona, que é o de Força E essa galera é muito top, vamos que vamos que o Top 10 está insano E é isso aí, quero agradecer também a todos aqueles que enviaram suas fotos Que são sempre muito boas e estão no Clube do Titibutui, que é o Discord Está na descrição e também tem para você baixar pelo celular Uma comunidade muito top que você pode trocar ideias sobre todos os jogos, vamos lá? Beleza pessoal, vamos começando aqui com o Godly, vamos lá O que ele tem para a gente aí, né? Ok, eu sempre espero umas coisas bem bacanas e bem desafiadoras nessa região Quando o pessoal já vem trazendo essa localização, né? Então vamos embora, vamos ver o que ele vai trazer aqui Ok, parece que essa é uma line bem conhecida Eita, pô, velho, muito bom Essa é uma localização muito boa, esse tipo, geralmente nunca desaponta, né? Sempre rola umas quebras de drift, mas é porque o lugar não é muito propício também E esse é o grande desafio, é tentar fazer um bom drift em um lugar que nada é propício, né? Ainda bem que quebre, cara, ainda bem que força destrói cenários Então tu parava logo ali, velho Mas vamos lá, conhecendo a realidade do jogo É isso aí que ele tem que fazer, vamos embora Deixa eu ver aqui Ok Tá beleza, tá beleza, tá beleza Ele tem que... Ué, já acabou? Vamos rapidinho Ah, ficou muito bom, mano, beleza Bora lá, Luiz H Vamos que vamos Oi, rapaz, tá com música Cara, o Mustang nesse jogo é uma roubalheira danada Eu não entendo por que que nesse jogo o Mustang tem que ser tão forte assim Ah, vamos que vamos, vamos embora O driftão logo na entrada do festival Segurou bem, caraca, o bicho conseguiu render com freio de mão Tá no estreão vivo aqui com o Titibutuí? Tá ao vivo aqui? Ah, cara, digita aí Tô aqui pra poder te dar um oi, ó Manda aí pra você ver Respondi? Tá falando sério? Não tô brincando contigo não, rapaz É sério esse troço aqui, vamos embora Ok Caraca, mano, meteu bastante ângulo, né? Ele compensa bastante com freio de mão Dá pra poder notar isso aí Pra poder render e estender bastante Ele faz isso mesmo Tá, vamos embora Espera aí, eu tô vendo agora aqui O cara tá na primeira marcha E não saiu nenhum segundo, a primeira Cê é louco mesmo, hein, velho Eita, pô O cara Caraca, bicho, tem uma primeira marcha de cone segue Mas vamos lá Felipe Barbosa Vamos lá Muito bom, cara Vamos vendo aqui Ok Mandou um ângulo cabulosão Já chegou logo no drift Tão metendo um ângulo absurdo Um body kit que é colado com o chão, né? Tipo assim, o carro tá parecendo que é mais alto que o normal Vambora Meteu um 360 Encaixou direitinho Encaixou Eu tô falando Galera de Força não decepciona, velho Galera de Força não decepciona Sempre faz uns bagulhos muito legais, cara Se o cara traz um bagulho mais ou menos Mas ainda assim foi mais ou menos bonito e bem feito É isso que eu falo É muito bom no Força Vamos pro próximo aí Foxy É isso aí, Foxy Traz pra nós aí, tá de soprão Vamos ver o que você traz aí Vambora Essa banheira bonita Eu gosto dessa banheira Viu lá Ô carro bonito da peste Vamos lá Abriu bonito Suavão Com trânsito Isso é muito legal Eu gosto quando o pessoal vai fazer o drift fluido Passando pelo trânsito Muito bom Se inscreve no canal Clica no sininho E deixa o seu like Pra você não receber notificação Não recebe nada Que se laxa Então bora lá Arruma a hashtag 200k Vamos fazer crescer esse canal aqui Pra poder continuar trazendo essa galera muito top Que tá aqui, né Mostrando pra gente todo o seu potencial Bora lá, Foxy Acabei de falar Continua o compromisso, hein, cara Vai fazendo troço bacana Bacana mesmo É porque a galera tá Tá postando em você Tá postando em ver coisa feia Bem feita Tá moça bonita Bem feita Bora Tá ok Muito bom Caraca Galera que manda drift nessa região do mapa Sempre manda muito bem E é muito bom de mandar drift aí também, cara Toda vez que eu treino drift aí, velho Eu acho muito agradável Bem tranquilo Bem suavão É um lugar muito agradável Sério É muito rude É muito difícil não ter conexão Caraca, mano Tô ruim, nós falamos hoje, hein, velho Tô trocando as palavras com uma facilidade hoje Que tá doido, mano Hoje eu acordei tudo cagado Mas é isso aí, mano Meus parabéns ficou muito top, velho Vambora Deixa eu ver aqui Pigs KKR Pigs KKR Que estranho, mano Esse nome Bora lá Traz pra nós aí, cara O que você tem pra gente? Caraca Esse teu carro tá com setup bom, cara Porque tu fez uma conexão ali Que geralmente muita gente quebra O drift naquela parte ali mesmo O setupzinho tá intenso, velho Olha lá O carro acelera pra burro, velho O carro tem uma aderência absurda Ele ainda consegue ir longe pra caramba Olha lá Olha isso Caraca, aqui você tá pensando Ele tá fazendo drift speed, né A intenção dele não é nem tanto pela line Mas é mais pela corrida, né Ele gosta de um drift rápido, né Isso aí é bem interessante Eu realmente acho que ele tem um pneu Com composto diferente, né Com mais aderência Pra poder ele conseguir desenvolver mais Nesses trechos mais retos, né E o legal que ele não perde drift É mais porque ele tem um carro Com uma cavalaria muito alta Então, cara Dificilmente ele não vai conseguir Concluir o drift na região Que ele tá exigindo do carro Isso é muito legal É um carro que tá bem montado Pra o propósito dele Pelo menos isso que eu tô vendo aqui Eu achei que tá muito bem montado Pra o propósito Propósito Tô falando Ó, vambora Davi lá veio Bora lá, Vim Deixa eu ver aqui O que tem pra nós Ó, e passando pelo galpãozinho Bonitinho Ok Ó, legal Bonita essa região, cara Pô, é pior que ela é Ah, ela já é na ilha Peraí, é na ilha mesmo? É, acho que é na ilha Obrigado Vinícius Lopes Que entrou pro clube do Titibutuí Se você quer também entrar pro clube do Titibutuí Do Titibutuí Não perca a chance Se você entrar no clube dele E ajudar pra caramba, hein, cara Porque, pô, ó Muito top Você vai ganhar benefícios também Fique ligado Não é coisa besta não, rapaz Vambora Deixa eu ver aqui Bora lá Cara, gostei do lugar Que você tá fazendo drift, velho Eu gostei demais Que bonito, velho Eu gosto de paisagem assim, saco Muito agradável Caraca, já Jurava que era o Caicá, aí, ó Vamos lá Alto Alto Desculpa aí, meu brother Out 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 Mano, ó Culpa é tua, velho Tô nem não Vambora Passou tranquilo Entre as paredes Caraca, mano Quase que tomei um Um advertência do YouTube aqui, velho Ó Vocês acham que eu deveria trazer mais força pro canal? Comente aí, pessoal Vambora Tá na mão de vocês Meu Deus Meu Deus do céu, velho Faz muito tempo que eu não vejo gente com esse domínio, velho Olha isso Ah, que que é isso, velho Você tá de sacanagem, né, velho Olha esse drift, cara Olha esse drift Você tá louco, velho Vai demorar pra aparecer o cara desse aí Eu desafio vocês, hein Bora lá, Diogo HP Traz pra nós isso aí, cara De bem-zona Muito top Vamos, vamos Vamos que vamos É bem-vindo isso aí? Tá parecendo um login da boca, mas acho que é bem-vindo, velho É que tá pequeno pra mim, pessoal Foi mal Eu não consigo enxergar Vambora Botulho oficial Segue o titibotui no Instagram Bora bater a meta de 3 mil seguidores, hein Vamos lá Vamos ver aqui O Diogo HP, ele tá mandando muito bem Ele tá com o setup esse aqui, tipo Tá bem legal também Tá conseguindo segurar bem o drift nessa região Deixa eu ver se ele vai fazer o que eu tô imaginando aqui Ó Beleza Ah, acabou rapidinho também Pô, mano Calma, calma aí, galera Tá com pressa, pô Ai, não, velho Tô brincando, tô brincando Tô brincando, deu de boa Bora lá Aquila Faria Bora lá Vamos ver como é que vai ser seu drift, mano Dessa região o pessoal gosta bastante Esse é um spot bem famoso mesmo também, né Então tá fazendo drift com a galerinha Bora ver aqui Tá com o Basilic ali do lado também, ó Basilic tá comendo porta dele lá Não tá com dó, não O cara ali quer encostar mesmo Ihhh Ihhh Basilic tá ali no mole ali, ó Deixou o Aquila sozinho, ó Aquila se mostrou mais forte Tá segurando o drift O cara não pede pra ninguém, cara Ele não pede pra ninguém, não Cara, ele tá segurando a linha dele Ele fez direitinho A line dele tá super consistente Firme e forte É isso aí, mano É assim que eu gosto, cara É assim que eu gosto Porque o cara que mostra É um Mostra que tem domínio Ele já vem mostrando pra gente Como é que se faz Uhhh Rapaz, né Coisa fina, né, cara Tem gente que faz drift com elegância Eu acho que você tá louco Bora lá Quem vai ser o próximo agora? Kurama? Ah Não é o Kurama que eu conheço, não Mas é o Kurama Mas é outro Kurama Vambora O cara também O cara assiste o Naruto Certeza, vambora Caraca, olha isso Eu gosto quando o pessoal Pega esse trecho aí Porque eu tenho certeza Que os caras vão Vão meter um Freed Vão fazer um Power Slide Lindão pra começar o drift, velho Olha isso aí, cara Olha essa curva, galera Olha essa curva Como é que funciona É uma curva extremamente longa Tá? Bem aberta E o cara consegue segurar Muito bem, velho Olha isso Cortando bastante por dentro, né Ele tá fazendo um drift mais, né Mais drift speed O lance dele é correr Lógico Também é um triste, né Se você gostou Se inscreva Deixa o seu like E tamo junto Vamos fazer o canal crescer E ficar muito top Bora? Cresce comigo, galera Vamos que vamos Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri